...e o próprio artigo 193 diz, na forma da regulamentação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho possui uma regulamentação, pois não aceita o artigo 193, não trata a fila da categoria profissional de segurança. Ela trata também para as atividades de energia elétrica e exclusivo, materiais de limitação. Existe a NL16, a qual regulamenta a periculosidade para as demais atividades. A lei diz, no artigo 193, que aqueles que trabalham com energia elétrica, deram o direito ao recebimento tradicional de periculosidades. Todavia, nem todos os profissionais que trabalham com energia elétrica fazem uso ao adicionar da periculosidade, pois a nova representatura que há do executivo decidiu, através de perícias, através de análises técnicas, e somente aqueles profissionais que trabalham em alta atenção estão sujeitos à periculosidade, pois a periculosidade, diferente de outros adicionais, está atrelada diretamente aos fatores de risco que podem existir em determinados locais e podem não existir em flores, os quais podem ser revelados mediante a utilização de equipamentos de segurança de forma correta. O que o Sindicato Padronal aqui depende é o próprio cumprimento da lei. A decoração das utilidades que são citadas não está em um exercício do direito de greve, mas em um fundamento do direito da greve. Não no nível de exercício de greve, mas no exercício de greve ele é definido. O que estamos defendendo aqui é o fundamento da greve, que seria a aplicação. Há um pequeno exercício do que o Sindicato Padronal pretende, pois não se está pretendendo de saber se o Sindicato do Laboral tem o direito de exercer a greve ou não. O que se está discutindo é que o cumprimento da lei, que o Sindicato que entende que está vigente, não é simplesmente alterou o artigo número 3. O pagamento é desde 10 de dezembro de 2012, a data em que a lei foi publicada. Enquanto nós fizemos as contadas, há poucos antes da audiência, que eu vou tomar um conhecimento pessoal com ele há pouco, mas já está disponível em parâmetros e senhores. Exatamente. Eu fiz uma nova informativa do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual quem suscitou a informação foi a Força Sindical. A Força Sindical suscitou que o Ministério do Trabalho se posicionasse a cerca de si. E o cumprimento da lei representa o pagamento imediato do adicional de credibilidade. O Ministério do Trabalho respondeu que não. O pagamento depende de regulamentação, feita por uma comissão sem partilho com representantes dos trabalhadores, representantes do governo e representantes dos empresários, os quais discutirão o assunto, suplementarão as comissões técnicas para avaliação da efetiva regulamentação e da efetiva ficabilidade encarnada com o crédito. Serão submetido a orientações públicas para que a aferição dê as sugestões para posterior sancionamento da norma e alteração da atual INRCC. O documento está disponível para todos. Para saber mais, em um estado do Rio Grande do Norte, o sindicato representativo da categoria de transporte de valores daquele estado, ingressou com um inquérito civil que o Ministério Público do Trabalho aperta o não cumprimento da lei do Instituto Civil 704 por parte de uma das empresas de segurança daquele estado. O inquérito civil foi arquivado e eu gostaria de a transmissão para ler apenas um trecho pequeno de porque o ilustre procurador Fábio Romero Aragrão Porteiro ele relatou o seu pronunciamento pelo arquivamento da lei, o qual foi agatado pelos estrelos. Você também sabia o que não se conectou, que os dores morados foram internados para se manifestar. É um ponto crucial que ele assim fala. Assim, a lei posiciona com eficácia a existência de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O que deverá considerar entre as atividades da operação exterior, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado a que surge disposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos da energia elétrica, que é o preciso 1, a fogos ou outras espécies? Encontrar-se, enquanto não sobrevier a regulamentação do Ministério da Trabalho-Empresa, que defina quais atividades da operação expõe permanente muito trabalhador a limpo acentuado, não há como, juridicamente, afirmar quais treinam elas para o período de proteção projecional de periculosidade. Então, vamos ouvir agora um interconto. É, mas, a situação que se retorna, não, então, não, então, não, 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 não. É, isso que se depende das empresas, que não, é, que trabalhadores, que, não, é, que, se o presidente tiver, e se ligar, os traçam os seus direitos de legítimo, porém, a direita de legítimo gasto, elas não podem, ou às empresas, 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 o cumprimento de cidadania na situação, se a lei ainda não for o LK. Bom, ali, é, é um termo, o que tem, como a galera, não, 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 não. Uma coisa, como o LK, está cada um dos exigido, que está em qualquer assunto, parlamático, Com relação à retação do tímulo, a gente pré-exposta analisar essa legislação dos filhos que têm filhos que não precisam se encontrar. E o parecer do tribunal encontra da união, na verdade, de uma edição de concordação, de uma edição da Casa do Mundo da Federal, com a edição tal, que é a legislação, que é respeito da curação e valorar a edição tratada. Isso é importante. Também, né? Pode não. Que fácil. Então, eu vou ouvir o Ministério Público, que até agora eu não tinha de ter. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Em questão, eu lembro que ele bate bateado. E a questão do Ministério Público agora, já o problema de nossa sociedade, de nossa comunidade, é só mesmo. A sua pergunta é que seja sustenta, momentaneamente, a terra, e com o pedido de desnegração, lá do Ministério Público, morre todo o tempo. Então, eles estarão mais desarrados, mais raios, 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 mais raios. E, consequentemente, a indústria presente era marcar a data de julgamento. O que não impede essa mediação. Será marcada a data agora de julgamento. Muito difícil. Enquanto isso, as partes eram mais raios. Tem o que negociar a data de julgamento. Porque, pelo menos, esses casos não tem outros. Não tem outros casos. Mas, já está recitado, está fora assim. Não sei. Então, eu vou pegar lá. E, na verdade, nas razões que nós ouvimos, a finalidade dessa indústria não é possível. Embora nós tenhamos ouvido a filha apenas da domínio do princípio. Essa é a finalidade dessa indústria. É a conciliação. Então, se essa conciliação a gente não obter em outro, mas pode ouvir a obter na Procuradoria, ou na superintendência, ou em algum... Ou até, quando nós estamos tentando e conversando como deve ser, de forma democrática e harmônica. Também, o melhor para a gente pensar que, na verdade, do Tribunal, a intervenção dessa coisa é quem não está aí fazendo um ponto de vontade nessa ambiente. Que é essa finalidade que a gente não consegue uma coisa. Então, nós vamos ficar iniciando também para o processo. Vamos dar a lei. Conseguindo o traço, o advogado de que ele está nos entregados, atributos para a documentação. Conseguindo o traço e o traço para a gente ver, para que se manifeste. E, definindo uma data para que o Ministério Público se manifeste, sobre defesa industrial, que não conheço também, e uma toda nova data de documento. Mas, eu queria, antes, que a gente conversar sobre o curso de orientação. Música Obrigado.